Para sobreviver na natureza, é preciso se esforçar bastante. Alguns animais confiam em garras afiadas e patas rápidas, enquanto outros desenvolvem formas letais de defesa. Falando nisso, você sabia que as formigas têm uma forma única de se defender? Embora as formigas não tenham inventado a artilharia, possuem algo igualmente eficaz, o ácido fórmico. Esse ácido, embora não seja tão forte quanto o ácido sulfúrico, serve como uma arma poderosa. As formigas carpinteiras têm uma glândula venenosa em seus abdômens que produz ácido. Esse ácido é armazenado em um reservatório até que seja necessário. Quando percebem uma ameaça como um predador, elas disparam uma salva de ácido. É surpreendente como essas criaturas minúsculas podem ser formidáveis. Uma formiga pode atirar ácido de um orifício perto da ponta do seu abdômen, mirando diretamente no inimigo. Embora não seja uma precisão de atirador de elite, os insetos têm uma defesa coletiva poderosa. Para eles, a sobrevivência da colônia é prioridade. Agem como um único organismo, resistindo a ataques até mesmo de predadores grandes. Além das rajadas de ácido, enfrentar essas formigas pode ser ainda mais doloroso se levarmos em conta suas mandíbulas. Basta um bom zoom e você percebe o porquê dói tanto quando somos atacados por eles. Os lagartos com chifre, por exemplo, não são uma escolha fácil para uma refeição. Possuem várias defesas contra predadores como espinhos, camuflagem e movimentos rápidos em zig-zag para confundir o inimigo. Às vezes, até inflam seus corpos para parecerem maiores e mais intimidantes. Mas o mais impressionante é sua habilidade de disparar sangue quando ameaçados. Você já viu algum animal fazer isso? Ele faz isso bloqueando a saída do sangue da cabeça, o que aumenta a pressão sanguínea e rompe pequenos vasos sanguíneos ao redor das pálpebras. Sim, o lagarto com chifres precisa se machucar um pouco para usar seu superpoder. Mas o Wolverine também se feria sempre que liberava suas garras, não é mesmo? Toda essa exibição confunde o predador, que associado à sua velocidade e valentia em luta, faz com que esse animal tenha diferentes formas eficazes de se proteger. Melhor do que isso, só a estratégia de formação em bola. Isso é um fenômeno onde peixes pequenos se agrupam em uma enorme esfera. É uma tática de defesa que pequenos cardumes usam quando ameaçados por predadores. Por exemplo, as sardinhas agem assim. Esse comportamento instintivo protege os indivíduos, já que é mais fácil para os predadores pegarem peixes isolados do que aqueles em grande grupo. Se um cardume de sardinhas pode ter entre 10 e 20 metros de comprimento e descer a 10 metros de profundidade, você pode imaginar o tamanho de algo gigantesco. Mas essas formações mais arredondadas são temporárias e geralmente duram não mais do que 10 minutos, se desfazendo em indivíduos separados em breve. Assim, a maioria dos predadores se desviam quando se deparam com essa bola, pensando ser algo massivo na água. Mas isso não funciona para todos. A baleia azul, por exemplo, não cai nesse truque, atacando para se alimentar. Outros animais marinhos atacam na vertical. É o caso das moreias, que ficam paradas esperando a presa se aproximar e dão o bote na hora certa para capturar sua refeição. O borrelho de coleira interrompida dificilmente pode ser considerado uma ave grande. Na verdade, essa ave marinha chega a 40 gramas. Mesmo nessas condições, eles aprenderam a enfrentar predadores. Os borrelhos não tentam atacar primeiro ou se camuflar. Em vez disso, desviam o perigo para si mesmos para proteger seus filhos. Quando um inimigo se aproxima, o pássaro adulto finge ter um problema com a asa e se afasta do ninho, desviando assim a ameaça dos filhotes. Ele simula estar ferido tão gravemente que se torna uma presa fácil. E quando o predador está longe o suficiente do ninho, o pássaro levanta voo e volta para seus ovos. Distrair o inimigo é uma estratégia comportamental compreensível, mas não é exclusiva das aves. Tanto gambás como mangustos podem se fingir de mortos para que seu predador desista do ataque e na primeira oportunidade o animal faz a sua fuga. As aranhas marroquinas são consideradas únicas porque fogem dos inimigos usando o vento a seu favor. De nome científico, Sebrenos Rechenberg, ela vive apenas no Marrocos, porém possui uma parente na Namíbia, a aranha roda dourada. Ambas podem rolar pelas dunas em caso de perigo, usando pequenos impulsos com as patas ou simplesmente levantando seu corpo e deixando que a força do vento se encarregue de aumentar sua velocidade e afastá-la do seu predador. Esta é uma aranha ninja, na minha opinião. Movendo-se a uma velocidade de 2 metros por segundo, o aracnídeo se move duas vezes mais rápido do que correndo de maneira tradicional, exatamente o que é necessário para uma bela fuga. A aranha camelo, que não é uma aranha e sim um solífugo, possui uma intolerância ao sol. Com isso se adaptou, tornando-se mais ativa ao anoitecer. Porém, quando precisa se expor no deserto, sua incrível agilidade faz desse animal um verdadeiro flash sobre a areia. E já que estamos falando de todas as formas de criaturas, por que não citar vermes fita? Quando ameaçados, eles liberam uma substância que parece ser uma gosma branca, que imediatamente ganha vida própria. Sério, olha, está se movendo. Na verdade, não é apenas gosma, é um dos órgãos internos que é usado na caça. Normalmente, vermes fita torcem seu probocid para agarrar sua presa e a gosma que o envolve paralisa aquela presa. A única coisa que resta fazer é puxar e comer. Agora, vamos voltar para debaixo d'água. Olhe para este caranguejo e mais especificamente para suas garras. Aquelas coisas parecem luvas de boxe que ele carrega o tempo todo. Como geralmente acontece com a natureza, esse tipo de caranguejo não poderia ter aparecido sozinho. Alguns chamam esse animal de camarão palhaço, outros de lagosta boxeadora. Fato é que a força do soco desse pequeno ser é impressionante. Seu soco é tão forte que a pressão equivale a 60 km por centímetro quadrado e sua velocidade a uma arma de calibre 22. Seus olhos enxergam em todas as dimensões e a 360 graus. Ou seja, nada escapa do seu olhar e ele consegue se defender de maneira efetiva e precisa. Enquanto em algumas partes dos oceanos do mundo, pequenos caranguejos usam corais para afastar peixes predadores em outros lugares, como em água doce, existem enguias elétricas capazes de abater um cavalo adulto. Talvez seja uma das espécies mais conhecidas por sua habilidade de intimidar o predador. Tubarões, piranhas e enguias elétricas. Escolha qual provoca mais medo em você. Mas, ao contrário dos dois primeiros, as enguias são verdadeiramente assustadoras. A enguia elétrica atordou seus inimigos e presas com uma descarga elétrica de até 600 volts. Ele possui órgãos especiais compostos por várias placas elétricas. São células musculares modificadas entre as quais ocorre a diferença de potencial. Os órgãos representam dois terços do peso corporal desse peixe. E sim, a enguia elétrica não está relacionada às enguias comuns. É mais semelhante a um bagre muito eletrificado. Quando uma enguia é atacada por um predador ou precisa atordoar sua presa, as células do órgão geram descargas elétricas. E acredite, isso não é algo que você queira experimentar de forma alguma. Até o momento, há poucos casos registrados de mortes após um encontro com uma enguia elétrica. No entanto, múltiplas descargas podem levar à insuficiência respiratória ou cardíaca, resultando em afogamento mesmo em água rasa. Mas uma das formas mais estranhas e provavelmente mais assustadoras de autodefesa é usada pelas abelhas japonesas. O principal adversário desses insetos são as vespas, que atacam e destroem colmeias. Um grupo de 30 vespas pode aniquilar uma colmeia inteira de 30 mil abelhas em cerca de 3 horas. Mas as abelhas aprenderam a contra-atacar. Quando a primeira vespa se aproxima da colmeia, as abelhas operárias avançam e deixam a passagem aberta, permitindo que o inimigo entre. Uma vez dentro da colmeia, as abelhas cercam o inimigo formando uma bola com cerca de 500 abelhas. É impossível essa vespa escapar daí. As abelhas na bola usam as suas asas para empurrar o ar aquecido pela tensão muscular para dentro, elevando a temperatura ao redor do vespão para aproximadamente 47 graus. Como a temperatura máxima que as vespas pode tolerar está entre 44 e 46 graus, o predador acaba sendo abatido, literalmente cozido, dentro da multidão de abelhas. As abelhas, por outro lado, podem suportar temperaturas de até 50 graus e, portanto, permanecem ilesas e, provavelmente, bastante satisfeitas consigo mesmas. Registre nos comentários qual foi a forma de defesa que mais te impressionou. Deixe seu like e, se ainda não é inscrito, considere se inscrever. Obrigado por assistir. Fui!